O tratamento de pessoas com AIDS no SUS começou há mais de 20 anos e tem aumentado a qualidade de vida dos pacientes. É o que mostra um estudo financiado pelo Ministério da Saúde. O Brasil mais que dobrou o tempo de sobrevida de pessoas com AIDS. É o que aponta um estudo financiado pelo Ministério da Saúde. Entre 2003 e 2007, já com oferta de medicamentos, 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas com AIDS tiveram sobrevida superior a 12 anos. Em 1996, antes da estratégia de combate ao HIV e AIDS, a sobrevida desse público com a doença era de apenas 5 anos. Cristiano é presidente de uma ONG de assistência aos portadores de HIV e AIDS. Ele é soropositivo e diz que houve avanços no tratamento da doença, mas lembra que prevenir ainda é melhor. A gente não pode aproveitar esses dados positivos e se acomodar e achar que está tudo bem, que é uma doença crônica, tratável, que não mata mais. A AIDS traz com ela um estigma do preconceito e da discriminação muito forte. Então, viver com a AIDS não é fácil. Além da distribuição de coquetéis para o tratamento da AIDS, o Brasil também investe cada vez mais na melhoria do diagnóstico com ampliação do acesso à testagem. A ideia é reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Atualmente, estima-se que mais de 860 mil pessoas vivam com o vírus HIV no Brasil. Mas é bom lembrar que ter o vírus não é a mesma coisa que ter a AIDS. É diferente você ter a infecção pelo HIV do que você ter a AIDS. Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, quanto mais cedo você iniciar o tratamento, quanto mais regular nesse medicamento você for, menor a chance de você evoluir para a AIDS e com isso você ter efeitos adversos dessa doença. Dessa doença.